Que bom que você está aqui comigo novamente. Antes de começar o programa eu quero agradecer o carinho de vocês, vocês que estão em todas as redes sociais, está lá bombando o conteúdo do Pode Chegar com Silvia Vinhas. Mas uma coisa eu aprendi com rede social, que no caso do YouTube você tem que ir e se inscrever para poder ter mais engajamento e cada vez mais a gente compartilhar o conteúdo. Tá bom? Então é isso que eu peço para você. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu gosto muito, alguém que já tem relevância no futebol, na carreira e já fez muito e ainda faz por nosso futebol. Ele que é tricampeão brasileiro pelo São Paulo, também campeão brasileiro com o Fluminense e no Santos, que ele trouxe em 2011 a Taça Libertadores. Hoje ele é coordenador técnico do São Paulo e eu tenho muito prazer de receber Muricy Ramalho. Pode Chegar. Não queira ser outra pessoa, entendeu? Não importa. Qualquer profissão, o cara tem que ser o que ele é. Vai ser mais difícil. Muita ondinha, muita fofozinha. Então fala um pouquinho de futebol, que você sabe um pouquinho. Futebol, às vezes acontece coisa que não dá para explicar. Já sabe como é que eles vão jogar? Já, meia, toção. O meu pai não viu o que eu fiz, né? Como jogador viu bastante, mas como treinador ele não viu nada. Meu pai, nem imagina. Igual ele deve estar vendo lá, né? Mas ele nem imaginava que eu fosse técnico de futebol e é onde eu cheguei técnico de futebol. Cheguei até a seleção, só não aceitei, né? Mas o Telê, eu acho que ele tem o maior orgulho, porque ele fez parte desse projeto de fazer um treinador, né? Este treinador que se irrita com facilidade está no coração da torcida, na boca do povo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade de te ver também, faz tempo que a gente não se fala, né? É verdade. E é aqui, estamos conversando de futebol, da minha vida, sei lá, o que você acha. Tem muita coisa, eu estava falando aqui, agradecendo, tem que compartilhar esse conteúdo cada vez mais, porque é história boa, é muita história boa. É verdade. Eu vou assim, faço várias vezes essas coisas assim e as pessoas gostam, né? Então acho que é legal essa história. Eu queria te oferecer o chá, o fit chá, tá? Aliás, você disse que você gosta de chá. Eu adoro o chá. Olha, aqui é o seguinte, deixa eu só te explicar. Esse de amarelo é para de manhã. Certo. O vermelho é para digestão. E esse aqui que eu descobri, que eu falo que é azul, mas é roxinho, que é para dormir. Você dorme bem? Ah, é? Eu durmo bem. Ah, então tá bom, mas já vai ajudar mais. Você quer tomar um? Posso tomar. Qual que você quer? Com vontade. Pode ser o chá da tarde. Chá da tarde. Essa caixinha aqui é para você, tá bom? Vem cá, Bruno, vamos lá. Muito bom. Por isso, vamos lá. Depois você leva essa caixa para você e dá lá para a Rose também, viu? Um beijão para a Rose. Obrigado. Vamos começar do futebol em si, né? O que é futebol para você? Você, a chance para jogar futebol veio ou você precisou buscar? Bom, futebol para mim é a minha vida, né? Porque eu desde nove anos, na época a gente jogava na rua, né? A gente não tinha negócio de escolinha, não tinha campo para jogar, a gente jogava na rua. Como qualquer criança da minha época, a gente tinha pouco divertimento, né? A única chance nossa era a rua e jogar futebol. Ficava o dia todo, até o pai chamar à noite, tipo sete horas, seis horas, chamava. E a gente era obrigado, tinha que entrar, né? Mas é... E aí um tio meu viu eu jogando futebol todos os dias, porque eu jogava em frente e falava, pô, esse menino aí, acho que ele sabe alguma coisa de futebol, né? Tu já tinha um talento. Já tinha um talento, tinha nove anos de idade. E aí ele falou, pô, eu vou te levar para São Paulo, fazer lá um teste, lá tem uma escolinha legal. Eu falei, não, tio, eu quero brincar na rua mesmo. Não, eu vou te levar. E me levou, meu tio Roberto. Me levou. E aí eu fui fazer lá uma... Tipo peneira, né? Assim. Mas para mim era... Me divertia, é verdade, essa, com aquela idade. E eles gostaram muito da minha... Da maneira que eu jogava, da maneira que eu me portava em campo, da minha personalidade. E aí comecei minha carreira com nove anos lá no São Paulo, desde garotinho. E fui passando infantil, juvenil, todas aquelas coisas até chegar profissional. Me contaram que você foi campeão no Dente de Leite, é verdade? Fui campeão. Porque todo mundo sabe de tua vida. É que acontece que, na época, teve um torneio, o Dente de Leite, 13, 14 anos. E era incrível que pegou tão bem esse torneio, que era na Nacional, ali perto do CT de São Paulo. E não tinha mais lugar para ninguém. Todo sábado era lotado. Todo sábado era uma coisa incrível, porque havia várias crianças surgindo no futebol. E interessante, entendeu? E a torcida em peso, todo sábado. Então, aí começou a minha carreira. Só um detalhe que é legal falar, é que nesse Dente de Leite, o melhor em campo... Olha que engraçado. O melhor em campo ganhava uma bicicleta. Olha! O melhor em campo. Que legal! Eu ganhei cinco bicicletas. Que máximo! E eu não tinha bicicleta, entendeu? Quando eu ganhei a primeira, eu andei tanto, mas eu andei tanto. Eu andei o dia todo. Cheguei em casa morto. Morto, porque eu não tinha bicicleta, né? Aí depois ganhei. Ganhei mais quatro, e essas quatro, claro que eu vendi, né? Mas eu ganhei cinco bicicletas com o melhor em campo. Isso aí é legal falar, porque existia muita gente boa nesse torneio, né? E eu me destaquei muito com isso. E me diverti também, né? Por causa das bicicletas, né? E ali você decidiu, então... Peraí, é por aí que eu quero. Eu gosto de futebol e ainda ganho bicicleta? Então! E não é. E o meu pai adora futebol. Meu pai jogou, assim, na Vars, é tudo, né? Era um cara aqui de Pinheiros, então jogou vários anos na Vars. E ele adorava, pô. Então, pô, o que ele mais queria era ter um filho jogando futebol, né? Então, ajuntou todas as coisas, entendeu? Fui ajuntando, eu gostava de jogar. O pessoal que me recebeu bem no São Paulo também gostou de mim. Meu pai adorava e fui seguindo minha carreira. Mas é claro que você, assim, com os 13 anos, 14 anos, ainda não pensava ser assim, sabe? Foi indo. Profissional. Eu fui indo, fui me divertindo até, claro, que chegou um momento que aí, sim, me decidia a ser profissional. Aí é que tá. Você foi se divertindo. É isso aí. Isso realmente é um segredo. Eu acho que falta um pouco, sabe? Assim, eu acho que tá um pouco rígido hoje as bases, nesse sentido. Eles têm que deixar um pouco o garoto se divertir, né? Pra depois começar a levar mais a sério, sabe? Porque chega um momento que o jogador fica cansado, porque ele fica desde os 9 anos repetindo o treinamento, repetindo o treinamento, um professor toda hora cobrando ele. Chega um momento que cansa. Então, é muito importante essas pessoas que estão na base respeitar esse momento dos meninos, entendeu? Porque eles têm que se divertir no futebol. Então, isso aí, eles estão tirando um pouco, né? Porque o futebol tá ficando muito sério no que diz respeito à tática, essas coisas. Ou seja, estão querendo fazer o menino pensar assim. Não, o menino tem que primeiro se divertir pra depois pensar em jogar, né? Bom, eu ia deixar isso um pouquinho mais pra frente, mas já que você tocou nesse assunto, vamos virar aqui. Claro. Em relação à categoria de base, você acha que tá certo começar tão cedo assim? Porque já tem até, como diz o Joaquim Grava TV aqui, tem até sub-1 se deixar. É, então. Aí tem sub-tudo, né? Então, mas eu acho assim, depende dos clubes, né? Então, São Paulo leva muito a sério isso, né? Então, o garoto, por exemplo, de sub-10, sub-11, ele tem que começar primeiro jogando salão, né? Pra depois começar a ir pro campo. Eles não podem ainda, por a idade, por lei, não podem morar no CT, entendeu? Vai o pai e a mãe ainda participar muito desse início dos garotos, né? Então, por exemplo, é obrigado a estudar. Então, existem escolas. O São Paulo tem uma escola muito interessante. E você sabe onde você vê, Silvia, que a diferença do São Paulo é que os jogadores nossos, feitos no clube, eles vão pra Europa e ficam. Eles não batem e voltam, entendeu? Ah, porque tem que batem e voltam? Tem, tem. Porque o cara chega na Europa, pega frio, né? Vai em lugar que é muito frio, Alemanha, por exemplo. Muito frio. Comida é diferente. Tudo, a língua é diferente. Então, se os garotos não estiverem preparados, no mínimo, pra aceitar isso, eles não conseguem. Aí, o bate e volta. Porque eles vão lá na costume e voltam, entendeu? Mas a maioria, da porcentagem dos jogadores que é feito na base do São Paulo, eles são muito preparados. A maioria bate e fica lá. Mas vocês se preparam psicologicamente os garotos? Lá tem tudo, psicologicamente. Tem estudo, entendeu? É muito bem cuidado, né? Porque com a tia mora lá, 200 e poucos garotos, né? E são muito bem cuidadosos. Tem escola, tem tudo, né? Então, eles são preparados ou pra ficar, trabalhar com a gente no profissional ou ir pra Europa, né? Então, esse ir e ficar é muito importante, né? Pro clube também. Então, é uma marca. Então, quando você fala, vou no São Paulo ver um garoto pra trazer, ele tem uma importância maior, porque sabe que a adaptação vai ser mais rápida, entendeu? Então, isso conta muito na base. Mas não importa ele começar muito cedo? Você acha que tem que começar... Quem estiver olhando agora um pai, tem lá o filho, porque a gente acha que nosso filho tem jeito, né? Assim como tem o pai. Claro, sempre. Claro, sempre é os melhores, né? Tem. O meu filho é o melhor. Até fica lá fora do campo, né? Porque são todos técnicos. Os pais são técnicos. Não sei nem se isso é produtivo ou não. Isso não é muito bom. Isso é verdade que não é muito bom. Porque ele faz uma pressão num garoto de 10 anos, 12 anos. E eles fazem mesmo, os pais fazem. Então, eles têm que, nesse momento, têm que ter calma, não fazer essa pressão, porque o menino sente muito isso. Tem que ser ao natural, deixar as pessoas do clube, porque lá tem os treinadores, tem psicólogos, tem tudo, lá médico, tem tudo, pra eles deixar trabalhar o menino, entendeu? E aí o menino se sente muito pressionado pelo pai. É que eu falo, chega um momento que ele não aguenta mais. Aí ele desiste. É claro, porque é pressão do pai, é pressão do técnico, é pressão de tudo. Então, os pais têm que tomar cuidado. Tem que participar, mas deixar ele se divertir, como eu falei, né? Quando que o jovem tá preparado pra assumir o profissional? Você fala, não, isso aí tá pronto, vamos lá. É a personalidade de cada um, entendeu? Não tem assim uma coisa, uma regra que isso aqui vai ser assim. Porque, às vezes, se você pensa, você olha assim um garoto, tem dois garotos, por exemplo. Aí, um é craque, um senhor assim, nossa, esse garoto é craque. Já aconteceu muito comigo, porque trabalhei como técnico de base, muito tempo no São Paulo, comecei na base. E você olha, tem dois, você vê um craque, um que é muito craque, e o outro é um jogador esforçado, um jogador que tem muita personalidade e tudo. Aí você fala, pô, esse cara aqui vai chegar. E, às vezes, não acontece. Chega o outro que tem a personalidade, entendeu? Porque o outro é mais forte na parte psicológica, porque um clube grande é um moleque que sente demais, entendeu? Então, é difícil você falar, olha, esse aqui vai estar preparado. Eu, por exemplo, eu estreei no time profissional com 16 anos. Olha! É, eu tinha, porque eu tinha muita personalidade, né? Além de jogar, eu jogava bem, mas eu tinha muita personalidade. E autoestima também. Por isso, você pra chegar num time grande, na época, eu joguei com Pedro Rocha, com Gerson, com gente famosa, né? E pra você chegar lá na frente desses caras novos, como eu cheguei, se você não tem essa personalidade, não basta só jogar futebol, entendeu? Então, é difícil você falar assim, ah, esse aqui, esse aqui vai, aos 17 anos vai jogar, ou aos 20 anos. Tem alguns que jogam com 16, 17, e tem outros que jogam com 20. Isso depende muito da relação. Acontece, acontece com 20 anos. Porque assim, né? Na vida da gente é assim, né? A gente tem hora que a gente demora um pouco. É, a gente demora um pouco pra amadurecer, pra entender as coisas, né? Pra entender, porque o futebol, você também tem que entender várias coisas, entendeu? Pra lidar com a imprensa, lidar com os técnicos. Então, é... Não tem, assim, um segredo, não tem uma coisa certa, assim, que vai... Alguém vai chegar com 17 anos e vai jogar. Isso depende do jogador, depende de quem tá do lado do jogador, depende dos empresários, do jogador, dos pais do jogador, que são muito importantes, né? Eu acompanhando, né? Durante muito tempo o futebol, você vê um despreparo também, que você disse, no sentido de não conseguir falar no microfone. Então, você vai entrevistar o menino, ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Então, toda essa preparação é importante. E aí, você colocou outra coisa que a gente tem que destacar. Muitas vezes tem o craque e o mais ou menos. Mas o mais ou menos é esforçado, mais que o craque. Então, não é só talento, é determinação e foco. Acho que não é só no futebol, né, Silvia? É na vida nossa, né? A gente tem que ser... A coisa mais importante nossa, eu acho, que é determinação, sabe? A gente tem que ser determinado. Todos têm sonho, né? Todos eles têm sonho. Mas agora você tem que ir atrás desse sonho. E você sabe que vai ter vários obstáculos, entendeu? Então, por isso que eu falo que, às vezes, um jogador que a gente acha que não vai dar certo, e esse vai dar certo. Porque ele é muito determinado. E não é no futebol. Na vida, você sabe. Para você chegar onde você chegou, né? Na televisão, tudo, você trabalhou muito. Você foi muito determinada. Você passou por... Abriu muitas coisas, mão de muitas coisas, né? Não é tão fácil as coisas, entendeu? Então, isso depende da criança, da determinação da criança. E volto a repetir, os pais são muito importantes nesse processo. De não pressionar o menino, né? Então, deixar ele ser natural. Deixar ele começar a ter personalidade. Porque lá tem muita gente preparada. Lá tem vários psicólogos, entendeu? Tem gente que os técnicos são preparados, né? Então, deixar o menino fazer o que eles acham que tem que fazer, na hora certa, vai dar resultado. Tá certo. Ô, Muricy, agora vamos falar do técnico. Depois a gente volta um pouquinho para o jogador. Você sempre foi um técnico que gostava de dar a última palavra? Quando você tinha que fazer alguma mudança, alguma coisa, você pedia ajuda da sua comissão técnica ou não? Você tem a última palavra? Não, a minha palavra é a principal, né? Porque eu me preparei para isso, os técnicos se prepararam para isso agora. Agora, você tem, porque todos os técnicos, todos, eu trabalhei com os melhores, trabalhei com Tele, trabalhei com Parreira, trabalhei com Mineri, todos eles, que eu aprendi muito com eles, todos eles têm dúvida. Todos têm dúvida. Porque você não consegue. Você tem 30 jogadores que você está conduzindo, entendeu? E você é meio que terceirizado. Porque quem faz as coisas realmente é o jogador. Você, claro, tem a sua obrigação. Você treina o jogador, você, taticamente, você posiciona ele, você conversa com ele. A parte psicológica também é muito importante, né? Mas você tem, claro, que pessoas do seu lado, que são, é importante isso, de confiança. Isso é muito importante. Além de conhecimento técnico, tático, tudo, você tem que ter um cara que é de muita confiança. Um cara que, quando tem problemas, que ele começa a perceber problemas no elenco, ele tem que antecipar e não deixar chegar em você, né? Então, a escolha é muito importante. Eu tive um fenômeno de auxiliar, que infelizmente faleceu há uns dois anos, que é o Tata. Esse foi meu auxiliar há muitos anos. Foi meu amigo de bairro, foi jogador também. E depois ele parou e ele veio ser meu auxiliar. Mas ele era o cara que antecipava tudo. É porque o técnico, ele tem muitas coisas pra fazer, muitas coisas. Não é fácil, é um clube ainda mais gigante. Os grandes são muito, é difícil você dirigir, entendeu? Então, você tem que ter um cara que vai antecipando os problemas. Ele vai percebendo. Filtrando. Ele vai filtrando, ele vai chegando e vai resolvendo. Problemas que não é tão grandes que ele pode resolver, ele vai resolver. Então, pra isso, tem que ser de muita confiança. E, claro, você deixar. Porque você não pode ser um cara que é assim, assim, assim. Não, não é assim. Porque, às vezes, você tá pensando uma coisa e não tá dando certo. Então, tem que ter alguém do seu lado. Falou, meu, tá errado, cara. Tem que confiar. E você tem que confiar e tem que atender também. Porque você... É que eu, claro, o técnico tem que ter muita personalidade. Mas ele tem que saber. Ele tem que saber que aquilo que ele tem de convicção tá dando certo ou ele é teimoso. Aí é que é o problema. Se ele tá teimoso, não vai dar certo. Então, ele tem que ter essas coisas. E alguém que bate nele assim e fala, meu, tá exagerando. Tá fazendo errado. Vão mudar. Entendeu? E ele vai, se ele tiver confiança no cara, ele vai ouvir e vai falar, tem razão, cara. Vou ter que mudar. E você ouve. Ah, tem que ouvir. Porque não tem como. Porque você não é o super-homem. Você não é o super-técnico. Você é um técnico. Você é um técnico, né? E você tem que respeitar tudo que tem do seu lado. E a coisa mais importante é isso. É você ouvir. E o que você nunca tolerou nos seus grupos? Isso não existe aqui. No meu grupo, nunca tolerei sacanagem. Vamos falar assim a palavra. Porque nós estamos falando de futebol. O que é sacanagem? Por exemplo, um dirigente querer pôr o jogador no meu time na marra. Querer falar pra mim o que eu tenho que fazer. Isso eu não aceitava nunca. E a minha briga era sempre essa. Com todos eles. Minha briga era essa. Porque eu falava muito não, né? E a coisa mais difícil de alguém que quer chegar em algum lugar é não. Porque você tem que falar não. Porque você vai falar pra todo mundo sim, sim, sim. Não vai dar certo, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu não aceitava. Eu não aceitava. E eu tinha muitos problemas com isso. Acabou te prejudicando essa atitude? Não porque eu acho que não me prejudicou. Momentos pode ser de momentos me prejudicar um todo. Por que eu acho? Se eu vou te explicar uma coisa. Eu, às vezes, estou assim... Quando eu estou quieto em casa. Ou assim, estou em Biúna, que eu gosto muito. Porque eu vou com a Rose. Ou na praia. Ou seja, em algum lugar que eu fico quieto. Aí eu começo a pensar. Você falou todos esses títulos que eu ganhei. Porque tem claro que tem mais aí. Sim. Tem muito mais. E aí eu fico pensando. Por que eu ganhei tanto título assim? Eu fico pensando. Por que eu ganhei tanto título assim? Será que eu sou tão bom? Será que eu sou muito melhor que os outros técnicos? Não. O que acontece? Eu, quando eu era muito pressionado, Shiva, é aí que eu dava resultado. Então, eu só tinha uma chance de permanecer nos lugares. No São Paulo, eu fiquei quatro anos direto. Por isso que eu fui tricampeão brasileiro. Por quê? Porque a única chance que eu tinha de permanecer era ganhar. Essa era a única chance que eu tinha de permanecer. Então, o que eu me fazia? Eu fazia mais que todo mundo. Eu trabalhava mais. Eu acordava mais cedo. Eu treinava mais o meu time. Eu fazia eles acreditarem mais. Tudo é mais. Então, nada de graça. Entendeu? Nada de graça. Não pode ser. Então, eu fico pensando. Eu falei, meu, mas tem muitos técnicos que são bons, cara. Muito. Então, por que eu ganhei? Eu ganhei porque alguma diferença eu fiz. E a minha diferença é essa. Quando queriam me tirar, eu ganhava. Todas as vezes que queriam me tirar, eu ganhava. Eu não me entregava. Entendeu? Por quê? Por esse jeito meu. Porque eu me preparei como técnico a vida toda. Aí vai chegar um dirigente e vai falar pra mim o que eu tenho que fazer. Então, eu falava pra ele, fica no meu lugar, cara. Vem fazer melhor. Faz você no meu lugar. Porque pra que você me contrata? Você me paga muito bem e você quer falar pra mim o que eu tenho que fazer? Não, não vai fazer assim. Então, quando você fala isso, você cria problemas. Tem que ter muita personalidade, né? Tem que ter muita personalidade, entendeu? Então, pra você ser um técnico de um time gigante, tem que ter, claro, conhecimento. Você tem que se preparar muito bem. Mas tem esse problema que você tem que ter muita personalidade. Senão, você não vai aguentar. Porque a pressão, ela é gigante. Existem vários interesses. Existem vaidades demais no meio. Muita vaidade, né? Coisa que eu não suporto. Você me conhece há anos. Pra mim, isso aí não serve pra nada. Então, não é fácil. Ganhar assim não é fácil. Como disse, time derruba técnico? Eu acho assim, é difícil, essa resposta é a que mais pergunto, né? E a gente tem muitas dúvidas em relação a isso. Agora, que você, por exemplo, eu sempre falei pros meus jogadores e eu acho que é assim na vida. Todo mundo dá 100%, né? Pra você ganhar, você não pode só 100%. Porque todo mundo dá 100%. Você tem que dar 120%. E pra você fazer isso, você tem que fazer muito mais, que eu tava falando aqui de tudo é mais. Tudo é mais. Tudo é mais. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o ambiente não tá bom, né? Os jogadores não tão satisfeitos com o treinador. O ambiente não tá legal, eles não vão dar os 120%. Entendi. Entendeu? Não é que eles façam ser alguma coisa. Não, não vão dar os 120%. Não vão fazer porque é o seguinte, a gente joga bola na rua, a gente quer ganhar. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder, entendeu? Nós somos assim, não só no futebol, na vida nossa. Mas, aquele algo a mais fica de lado. E isso faz a diferença. Eu lembro quando eu era repórter, né? Que as pessoas tinham uma certa... Ai, vamos fazer coletiva com o Muricy. É verdade. Aquilo era um personagem? Era você mesmo, bravo daquele jeito? Ou os repórteres que não sabem fazer pergunta? Tem hora que eu me aproveitava mesmo da personagem que eles criaram, que é verdade que eles criaram, a imprensa criou. E eles adoravam, eu sei porque adoravam, porque eu encontrava torcedor na rua assim, senhoras até, falavam assim, pô, eu gosto muito de você e tudo mais. Mas, esse negócio de futebol eu não gosto muito, mas eu gosto da sua entrevista. Por quê? Porque a minha entrevista, depois que eu via, de muitos anos, né? Eu achava aqui, eu falava, puta, é muito engraçado. Você não fazia tipo? Não, como é que você... Não, porque eu nunca fiz tipo, né? O cara, você me pergunta de um jeito, agora, não vai esperar, não vai querer conduzir a minha resposta, porque você não vai conduzir. Porque eu vou dar da minha maneira. E, às vezes, a minha maneira, ela é dura, ela é complicada. Porque é assim. E eu tenho muitos amigos, ficaram com os amigos, porque eu falava assim, meu, você faz o seu trabalho aí, você procura dar as suas vantagens e eu vou me defender, cara. E eu vou me defender e você sabe que eu me defendo atacando e eu pego pesado, entendeu? Mas eles entendiam na boa, porque era uma coisa assim, espontânea e não tinha sacanagem, não tinha esse negócio. Eu, do jeito que você perguntava, se você perguntava e querer me afetar, você ia ter problema comigo. Se eu percebesse que tinha alguma coisa por trás, porque os caras vêm com pergunta pronta. Vem. Fase ruim. A fase ruim, ele quer se aproveitar da fase ruim, entendeu? Que é a pior. Desde o dia. A fase boa, tudo bem. A fase boa, todo mundo pergunta, eu necessitava demais, é legal. Não, eu brincava com todo mundo. Mas na fase ruim, eles perguntam porque também é o problema deles, eles têm que fazer isso mesmo, né? Depois eu fui trabalhar com eles, eu fiquei, eu sabia mais ou menos... Aí você foi pro outro lado. É, eu fui pro outro lado. E eles até me falaram, e agora, como é que você tá se sentindo, né? Porque a verdade é essa. Acontece que é isso, era coisa minha, era coisa espontânea e eu sempre fui assim, né? Aqui nós estamos conversando, não me preparei pra vir aqui, né? Eu falo o que eu sinto, né? E na minha profissão também, porque eu tinha que dar a minha opinião. Você pede a minha opinião? Agora, quando você pede a minha opinião, você tem que saber que eu vou dar a minha opinião. Eu não vou te agradar, entendeu? Então, às vezes, não é bom. Mas era engraçado porque hoje a gente vê umas entrevistas, eu vejo, eu tô ouvindo agora, eu falo, meu, o negócio é um negócio chato, né, cara? É muito assim, sabe? Muito certinho, muito, sabe? Não tem nenhuma discussão, nada. Então, sei lá, é uma coisa que era a minha personalidade. Você colocou aqui, falou, Tim, momento ruim, momento de crise, o técnico tem que ser bom. Tem. É isso? Não só, eu acho que não só no futebol, acho que na vida, entendeu? Porque, o que que acontece? Você, na boa, tá ganhando, mas tudo é festa. Não tem, tipo, nenhuma pressão. Mas se você é o maior do mundo, você não sei o quê, blá, 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 blá. Então, tá tudo beleza, tá tudo, você não precisa fazer tudo a mais. Você não podia, você não precisa fazer o seu treinamento maior a mais. Você não precisa chamar mais atenção dos seus jogadores. Então, você dá uma relaxada. Uma estabilidade também. Uma estabilidade. Quando você é pressionado, e a maioria das vezes você é pressionado, e é, e essa é uma palavra que, eu dava muita palestra, né? Agora parei porque eu voltei a trabalhar no São Paulo e não posso por problema de imagem, essas coisas. E tem duas palavras que eu discutia muito, que se usa muito no futebol, que é a pressão e a motivação. Então, eu discutia muito essas duas palavras e as pessoas tinham muito interesse nessas duas palavras. Porque, o que acontece? Eu, eu, sempre gostei de que me pressionasse. Eu, se você me pressiona, é melhor pra mim. Nossa, eu também sou assim. É. Eu gosto de pressão. Então, eu gosto de pressão. É. Não vai, você não vai me assustar com a pressão. É verdade. Você não tem a dúvida que você não vai me assustar com a pressão. O que que eu vou fazer com a pressão? Eu vou fazer o que eu falei agora há pouco. Mais. Dá mais. Eu vou trabalhar mais. Te exige mais. Claro, o cara que tá me exigindo, o cara que tá querendo, então vai ter mais. É. Entendeu? E a palavra motivação, por que que eu não sou muito assim chegado nessa palavra? E, principalmente, quem trabalha em time grande. Quem trabalha em time gigante, que eu trabalhei com vários times grandes. É. Eu não acredito muito nessa palavra, porque você tem tudo lá pra desenvolver o seu trabalho. Tudo. Tem uma boa alimentação, tem um bom salário, tem uma boa estrutura. Você tem tudo pra você desenvolver a sua profissão. Não me cabe na minha cabeça alguém, com tudo isso, precisar de alguém me motivar. Entendi. Eu não posso. Eu não posso sair da minha casa, a Rosa, você conhece, ela fala, olha, você vai lá dar tudo hoje, meu. Eu tô indo num maior clube. Você tem que fazer. Claro. Eu tô num maior clube do mundo, cara. Os caras me dão tudo. Eu ganho bem pra caramba. Tem 50, tem 20 milhões de torcedores de São Paulo. Eu tenho tudo. Eu peço uma coisa, eu tenho na mão, eu tenho outra coisa. Como que alguém vai falar pra mim, pra me motivar? Eu tenho obrigação de fazer essas coisas, entendeu? Então, eu não acredito muito nessa palavra, que é uma palavra da moda. É claro, se você pega uma pessoa que precisa de motivação, aí sim. Sim. Eu trabalhei em time pequeno, que não tinha nem alimentação. Aí eu tinha que pegar os caras pela motivação. A tua motivação? É claro. Eu tinha que motivar os caras, mas motivar os caras no seguinte, assim, falar o seguinte, meu, você tem que jogar bem, você tem que trabalhar bem, pra um dia sair daqui. Entendi. Porque aqui é complicado, cara. Entendeu? Então, aí a motivação, ela existe. Agora, você tá ganhando como você tá ganhando. Você tá vivendo uma maravilha, pô. Te dão tudo. Você viaja bem, você concentra bem, você tem tudo bem. Pô, eu preciso de alguém pra motivar. Isso eu não acredito nessa palavra, entendeu? Pra isso, né? E isso mexe também com a torcida, porque a torcida cobra. Peraí, o cara tem melhor salário, melhor não sei o quê, melhor CT. Aí o resultado não vem, a torcida vai... Você viu o que aconteceu lá? Invadiram lá o motel, lá com o Luan, Corinthians. É, que é loucura, né? Existe aí um linear de paixão com fanatismo, né? É, existe. Essa cobrança que você tá falando tem que dar, já que você tem toda a estrutura? Essa cobrança vinha fora de você. Agora, o que que acontece? Não, mas ele tem que saber que ele é um profissional do negócio. Ele tem que saber que ele assina um contrato e ele representa, no nosso caso, no São Paulo, é 20 milhões de pessoas, não é pouca coisa, é muita gente. E ele tem que ter responsabilidade com isso, com esse contrato que ele tem, com essa camisa que ele veste, entendeu? Ninguém aqui tá dizendo que ele é um louco, não, ele tá, não, nada disso. Mas ele tem que ter, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que saber que precisa dormir um pouco mais cedo, que ele tem que saber que tem que treinar bastante. Disciplina. É disciplina, ele tem que saber que tem que chegar no jogo da vida, domingo lá, porque o cara vem da casa dele lá de longe, para tirar dinheiro de onde não tem, para comprar ingresso. Respeito, né? Ele tem que ter essas coisas. Mas isso é uma coisa normal no ser humano. Para mim é normal. Isso para mim é normal, entendeu? Então, eu tento sempre, quando eu era treinador, agora não, mas quando eu era treinador e agora sim, falo com o jogador. Eu tento passar isso para eles, cara. Que é meio que o cara tem que ter... Não, e eu não... Claro que isso que aconteceu com o Luan, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso também é, sabe, é fanatismo demais. Isso eu não acredito. É uma invasão. É uma invasão. Já quero que... Aí não, aí não. Porque aí eu respeito demais o lugar do jogador, a vida dele particular, nunca me interessei. Eu só falo para ele o seguinte, você pode fazer o que você quiser fora daqui. Só que se amanhã você vir aqui e essa coisa que você está fazendo fora prejudicar, aí você está fora. Porque você está prejudicando várias pessoas, não é você, só você. Então, mas eu não sou. Nunca fui de estar perseguindo o jogador, de ir na noite. Eu não quero saber o que eles fazem. Eu quero saber que eles chegam lá amanhã às nove horas da manhã e vão treinar duro. E eu vou cobrar deles duro. Por que eu vou cobrar duro deles? Porque eles, no final, eles vão me agradecer. E todos, até hoje, me chamam de pai, me chamam disso aqui. Eu falo para eles, não sou pai de vocês, nada. Mas por quê? Porque no final do ano eles estavam bem de vida. Porque arrumava bons contratos para eles. Tem resultado. Tem resultado, porque é a nossa vida. E outra, jogador de futebol num time grande é dez anos, doze anos. É rápido. É. Entendeu? Tem que aproveitar. Então, o que acontece? Então, é uma cobrança que tem que ter, que é na normal. Não é nada do outro dia. Entendeu? Então, é isso, eu acho. Agora, quando, por exemplo, tem a... Claro, a gente falou aqui de vitória. Você navega ali, né? E tem a derrota também, que tem a cobrança. Duríssima. Você entrar... Eu fico imaginando num estádio, futebol, aquilo lotado. A torcida inteira pode estar te ovacionando ou a torcida inteira pode estar te xingando. Isso é duro. Você se prepara para isso? Como é que foi essa emoção para você? Assim, olha, eu tive uma escola muito boa para ser técnico, entendeu? Eu tive, assim, professores muito bons. E o melhor deles, que eu queria aprender tudo, era o Tele. Então, quando o Tele me convidou, porque eu fui o primeiro jogador do Tele. Aí, depois, quando eu fui para a base de São Paulo, como treinador da base, e ele veio para trabalhar no São Paulo, ele precisava de alguém para ajudar ele. E ele me escolheu porque ele achava que eu tinha um pouco a personalidade dele. E é verdade. Que é? Que é a personalidade mesmo. De ser um grande treinador. De pressão, de aguentar a pressão, todas essas coisas. Então, ele me escolheu. E ele tinha um plano... O Tele sempre foi muito à frente do tempo dele. Ele tinha um plano que nenhum técnico fez até hoje. que ele falou, eu vou te preparar. Daqui a cinco anos, seis anos, eu vou parar e eu vou te preparar para assumir o meu lugar. Uau! Que pragmatismo! Imagina, Tele falando para mim isso. Então, o que eu fiz? Eu fiquei todo esse tempo com ele, eu via tudo o que acontecia com ele, tudo. Quando ele perdia, ele ficava triste, que os caras vaiavam ele, que os caras abandonavam ele. Entendeu? Assim, perdia um grande clássico. Os diretores que levavam ele para jantar já não levaram ele para jantar. Então, eu via tudo isso. Então, claro que eu sentia quando acontecia, mas sentia menos. Porque eu estava muito preparado com tudo isso. Numa derrota gigante. E é verdade. Quando você perde um jogo assim, que é muito, mas muito importante, é cair um prédio na sua cabeça. Porque é tipo assim, todo mundo olha para uma pessoa só. Aquela ali é a culpada. Aquela é a culpada. Todo mundo aponta essa pessoa, que é o técnico. Isso aconteceu várias vezes comigo. Entendeu? Várias vezes aconteceu comigo. Então, eu sentia, claro que eu sentia, porque não tem como não sentir, mas não tanto como eu deveria sentir. Porque eu estava muito preparado para saber que ia acontecer isso. Não tinha surpresa para mim. Por isso, Silvia, que quando eu ganhava também, que eles queriam me levar para restaurantes ou o quê, eu ia para a minha casa. Você não ia agora, não. Não ia de jeito nenhum. Eu já conheço esse bastidor. Eu já conheço daí, cara, vou para a minha casa com a Rose, vou ficar em casa, tomar minha cervejinha, tomar meu vinho. Não tenho que saber por quê. Não me entusiasmava tanto, entendeu? Porque eu estava muito preparado, porque eu vi o telepassar tudo isso. Então, eu me preparei muito bem com a minha carreira, entendeu? Então, claro que eu sentia, porque todo mundo sente. Mas não tanto para dizer assim, ah, esse cara vai cair, amanhã está morto, não. É só aquelas horas que eu ficava mal, no outro dia de manhã eu acordava que nem um louco, cara. Acordava, vamos de novo e essas coisas, né? Oi, Lilian. Qual foi o jogo que você, estava aquele monte de repórter, eu não lembro qual foi, uma final que você ganhou. Estava todo mundo em cima e você falou, eu quero falar com a Rose. É verdade. Foi assim, acabou todo mundo em cima de você, querendo entrevistar ele. Eu quero falar com a Rose. É que eu, graças a Deus, aconteceu várias vezes isso, né? De eu ganhar e vir aquele monte de gente em cima. Isso várias vezes aconteceu. Mas eu me lembro muito bem disso, né? Porque eu peguei, quando foi uma tipo, uma coletiva, e estavam todos interessados em conversar comigo, não sei o quê. Eu peguei o celular e falei, meu, espera um pouquinho aí. Eu vou conversar com a Rose primeiro. Depois a gente conversa aí, sabe? Estava todo mundo enlouquecido, porque a gente tinha ganho, um campeonato, alguma coisa assim. E eu liguei, liguei na frente de todo mundo para a Rose. Foi o máximo. Porque é a primeira pessoa que eu sempre penso, tudo que acontece comigo na minha carreira. E você conhece, você conhece muito bem a Rose. E eu sou muito grato, né? Eu sempre falo para ela, até hoje falo. Que lindo. Eu falo até hoje para ela. Se não fosse você, eu não estaria, acho que nem 10% chegando que eu cheguei. Porque é pura verdade. Porque ela fazia o mais difícil. Ela que criava meus filhos. Ela que tomava conta das coisas. Ela que tomava conta das contas, da casa. Então, eu ia trabalhar. Você teve que fazer muitos sacrifícios, né? Eu fiquei muito tempo longe deles, entendeu? Dos meus filhos, entendeu? Da Rose. Ela não podia ir morar comigo em vários lugares. Porque você no futebol, você vai morar num lugar, você não sabe se vai ficar dois dias, um mês, treinador e assim. Eles te mandam embora. Então, eles te mandam embora. Então, você não pode levar toda essa estrutura para o lugar que você vai. Então, nós ficamos assim, algum tempo separados. Então, ela cuidava de tudo. E era três filhos. Não é fácil. Então, é... Isso é um preço que você teve que pagar? Teve pagar muito, muito caro. Porque o maior preço que eu paguei, o maior preço que eu paguei, o mais difícil. Claro que eu conheci minha filha com três meses, porque eu jogava no México. Não pude chegar aqui a tempo. Não vi meu pai ser enterrado. Isso aconteceu. Mas... São momentos muito importantes. Muito duros. Muito duros. Minha filha nascendo, primeira filha, pai morrendo. Não, eu não estava. Estava no México. Tudo estava no México, né? É. Porque a minha parte... Fiquei muitos anos no México, seis anos no México. Aconteceu muita coisa na minha vida, né? É. Principalmente do meu pai e da minha filha. Foi uma coisa mais difícil. Mas depois de um tempo... Isso era como jogador, mas como treinador, a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida... E claro que hoje, se eu penso, eu não faria isso mais. Que eu fui para a China, né? Eu fui para a China. E aí só fui eu e a Rose. E meu filho, hoje, casou faz pouco tempo, está com 28 anos, que é o Fabinho. Só que ele tinha três anos. E eu me separei dos outros dois. Porque os outros dois estudavam aqui. O Muricy Júnior, que tinha nove anos. E a Fabíola, que tinha quatorze anos. Nós tivemos que separar eles. Eles ficarem aqui com a minha sogra. Vivendo a vida deles aqui. Durante um ano. E eu e a Rose na China. Só que você vira de ponta cabeça, cara. É uma coisa absurda. Você vira de ponta cabeça na China. E é uma angústia diária. Porque, claro que eles estavam muito bem com a minha sogra. Mas, meu, a coisa mais dura que aconteceu na minha vida foi ter separado os dois. E a Rose também. Mesma coisa. Porque foi difícil demais. Você fica imaginando muitas coisas. Como é que eles estão agora. Como é que eles estão... Dá uma sensação de impotência. Não, porque o pai, né? O pai e mãe, cara. Entendeu? Minha sogra é maravilhosa. Minha sogra me ajudou demais. Continua ajudando. Mas, meu, foi muita angústia. Entendeu? Mas só que aí... Onde que a gente... Onde que a minha pegava? Eu vou fazer alguma coisa pra eles. Pra amanhã eles terem o melhor. Entendeu? Pra eles estarem estudando. Pra eles terem as coisas deles. Entendeu? Tem um propósito. É claro. É mais eles. Porque chega um momento da nossa vida. A gente começa a pensar muito neles. Entendeu? É verdade. É essa. É uma hora que eles não precisam mais da gente. Mas tem uma hora que eles precisam muito. Eles precisam muito da gente. Não é só financeiramente. Eles precisam muito da gente ir perto deles. Entendeu? Pra gente ir na criação. Porque hoje tá complicado você deixar solto assim. Entendeu? Eu, graças a Deus. Graças a Deus. Os três estão tudo super bem. Estão casados. Estão muito bem. Nunca me deram trabalho pra nada. Entendeu? Então... Aprenderam. 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 Mas é por isso que eu acho que... Eu falo sempre. É que eu tenho uma esposa maravilhosa. Estamos com 40 e poucos anos casados. Namorados desde pequenos. Essas coisas. Aquelas coisas de meio roteiro de filme, né? Então, é... Eu digo que é sorte. É, nossa. É. Mas o que acontece? Senão, eu não teria chance. Na verdade, é essa. Eu não teria chance nenhuma. Muricy, em relação a jogo, né? A gente voltar um pouquinho. Você não gosta muito de falar com ninguém. Antes de jogo. Até eu tentando marcar a entrevista. Aí eu não conseguia falar. Eu falei, Rose, o que que acontece? Ele falou, não, ele não gosta de falar antes de jogo. Eu falo. Você ainda fica nervoso antes de jogo? E pior que eu fico. Não deveria ficar, mas eu fico. Entendeu? Porque aí é uma mistura, né? De coordenador técnico com torcedor também, né? Porque hoje eu também sou torcedor, né? Antigamente eu era mais técnico do que torcedor. E aí me vem essa dificuldade. Por quê? Porque eu, quando era técnico, eu me sentia melhor. A pressão era maior, claro que era maior. Só que eu me sentia maior por quê que eu me sentia bem? Porque eu podia fazer as coisas. Eu podia treinar o time, eu podia escalar o time, eu podia mudar o time, eu podia fazer. Hoje eu sou um coordenador técnico. Você tem que ficar ali vendo, de espectador. Eu tenho que ter um cuidado. Eu posso falar quando o treinador pergunta. Pede sua opinião. Quando ele pede opinião, eu falo. Mas, então, eu tenho que ficar muito na minha, porque eu tenho que ter um limite, uma linha. Senão, eu sou um ex-técnico, porque eu fui um ex-técnico campeão. E existe uma pressãozinha em cima. Sim, claro. Porque, pô, eu estou do lado do cara e eu ganhei muito naquele clube. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma linha, eu tenho que ter um cuidado. Então, várias coisas eu não participo, mas eu sei o momento que eu tenho que entrar, o momento que não. Eu tenho também essa clareza comigo, sabe? Senão, não ia dar certo. Por isso que, quando me contrataram, eu pus algumas coisas na mesa, pus alguns clausas no contrato, que eu não poderia, de jeito nenhum, numa fase ruim, ser técnico. Não poderia ser. Podia ser qualquer pessoa, menos eu. Porque você tem que dar essa segurança para o técnico que está lá, né? Senão, toda hora eu sou uma ameaça, entendeu? É verdade. Toda hora eu sou uma ameaça. Não vou ser técnico, eu não sou uma ameaça. Só que está escrito. Ah, você escreveu no contrato, que não adianta querer que você não vai ser mais técnico. E me convidaram. Tentaram me convidar. Mas está no contrato, eu não posso ser técnico mais. Mas você fez isso de propósito? Claro, porque eu não queria, não poderia ser. Porque o técnico que eu ajudei a contratar, porque eu contratei três, contratei o Crespo, o Rogério Senna e agora o Dorival. Participei das contratações. O que acontece? O cara, pô, o Murcia foi campeão do São Paulo, foi campeão em vários lugares. E ele está aí, legal, porque sei lá, não vai querer meu lugar. Aquelas coisas todas. E isso tem no futebol mesmo. Tem, né? Então, já chegaram no cara e falaram assim, ó, meu contrato, eu não posso ser técnico. Pode ser técnico de todo mundo, menos eu. Entendeu? Para dar segurança para o treinador também, sabe? Para esclarecer o negócio. Porque já aconteceu, se estiver no meio, de uns tempos para cá, coordenador de futebol virar treinador. Sim. Vários? Vários. E isso cria... Você faz um bom trabalho. Mas isso cria uma dúvida. É verdade. Cria uma dúvida. E você é um peso, com certeza. Eu sou um peso. Peso no bom sentido. Claro, no bom sentido. Mas você tem que saber disso. Tem que ter um limite, entendeu? Às vezes você não participar tanto, porque eu sei que o ambiente é meio tenso. Quando ele é tenso, eu tenho que ficar um pouco de lado, dão para trás, entendeu? Faço o meu trabalho por fora, converso com os jogadores, quando eu vou estar com um problema sério, essas coisas todas. Mas eu tenho que ter um cuidado danado. Então, mas mesmo assim eu fico nervoso, porque eu sou do futebol, né? Claro, claro. Eu sou do futebol, cara. Não vem falar comigo. Não vem. Então, no dia do jogo, quando eu era técnico, ninguém falava, né? Nem que a Rosa falava. E agora também não falo com ninguém. Eu quero ficar quieto, entendeu? Eu quero ficar concentrado no que vai acontecer no jogo, mesmo não sendo técnico mais, né? No meu tempo, quando o técnico era pior. No meu tempo, eu ficava dois dias concentrado. Era dois dias que eu não falava com ninguém. Concentração, você é a favor? Não, eu não gosto. Eu não suporto concentração. Não, você. Mas você é a favor ou não? Você não acha que não? Não, porque agora já não estão usando tanto. Por exemplo, no São Paulo, né? O São Paulo, quando joga, por exemplo, à noite, não tem concentração. Os caras chegam no dia seguinte no almoço, pra jogar à noite. Só tem concentração quando joga às quatro da tarde. Isso foi a melhor coisa que eles fizeram. Por quê? Porque eles passam responsabilidade pro jogador. O jogador, você não precisa ficar nos rebabados, cara. Ficar cuidando dos caras. Ah, não vou cuidar porque ele vai pra noite. É o problema dele, cara. Se pegar ele à noite, você tá fora, meu filho. É simples. Por quê? Nós estamos dando uma chance pra você ficar com a sua família. Não ficar na... Porque, meu, você fica num quarto, preso, cara. Vendo televisão, videogame. Eles ficam o tempo todo assim. É uma pressão ao contrário, né? É claro que é. Você fica preso, cara. Você fica irritado. Fica irritado. Então, tá se acabando isso, né? Na Europa não tem concentração. Não tem mais. Não tem. Por quê? Porque é disso. Porque o cara tem que ser profissional. O cara assina um contrato. Como é que pode um cara que assina um contrato e num dia antes do jogo vai pra noite? Não existe. Primeiro que hoje em dia tá tudo vigiado, né? Não tem como o cara se esconder mais. Mas não é esse o problema. A gente quer que ele fique com o filho, com a mulher. Entendeu? Sai daquela pressão um pouco, entendeu? Porque eles quase não ficam em casa. Eles viajam muito, aquelas coisas. Então, é uma coisa boa que não afeta no resultado. Não, não afeta. Ao contrário. Ao contrário. Tá ajudando. Melhor. Tá ajudando. Porque eles estão se sentindo melhor, entendeu? Então, isso é bom. O cara que tem tratamento diferenciado? Eu acho assim. Tem que saber realmente lidar muito bem com isso. Conforme o tratamento diferenciado que você acha que tem que ser. Então, por quê? Porque o técnico tem que ser um líder. E o líder tem que saber respeitar essas coisas dos outros. Ele tem que dar muito exemplo no que diz respeito, por exemplo, à escalação de um time de futebol. O jogador de futebol, que coisa que ele mais odeia é a injustiça. Ele odeia a injustiça e a odeia que o técnico fala publicamente mal dele. Mal assim. Tá jogando mal. Tá. Isso ele odeia. Você... Reflete de forma negativa. Se você fizer essas duas coisas como técnico, você tá fora. Aí aquele cinto e vinte por cento não vai ter. Tá. Porque ele odeia isso. Então, o que é o tratamento? O tratamento é o máximo que quem tiver melhor tem que jogar. Tá. Quem tiver bom vai jogar. Se você fizer alguma coisa errada, o problema é seu, você tá fora. Não importa o nome dele. Entendi. O que tiver melhor tem que jogar. E o técnico tem que saber lidar com isso. Tem que saber fazer isso. Entendeu? De não cometer injustiça. De não cometer um cara que tem um super nome e tá jogando mal, mal, mal. E você mantém o cara. E isso também é uma coisa que o jogador não aceita. Entendeu? Então, o jogador é o cara mais esperto do mundo. Ele fica testando o treinador toda hora. Ele fica só vendo tudo o que o cara tá fazendo. Ele fica testando o jogador. É, testa toda hora. Claro que testa. Porque ele tá vendo. Esse treinador aí é injusto. Entendeu? Aí eles vão conversar entre eles lá. Vão no churrasquinho deles. Pronto. Tá morto. Acabou o técnico. Entendi. Então, você tem que ter essa coisa. E saber, né? Por exemplo, trabalhei com o Neymar. Eu ia falar dele agora. É. Uma figura. Esse foi um dos maiores profissionais que eu trabalhei. As pessoas têm uma ideia diferente dele. Eu ia falar que tem essa exposição toda. Cobram. Acha que ele tá se expondo demais. Afeta o pessoal. Não, eu também acho um pouco que tá se expondo agora. Só que ele não. Quando eu trabalhei na minha época, ele era muito profissional. Eu morava, por exemplo, no CT do Santos. Eu não vinha pra São Paulo todo dia. Porque é cansativo. E ele chegava. Porque ele fazia muito comercial aqui em São Paulo. Essas coisas, propaganda e tudo. Ele chegava. Ele veio de direto pra casa dele. Ele ia direto pro CT. Ele chegava três horas da manhã no CT. Porque eu ouvia o carro chegar. Ele chegando. Por quê? Que horas ele chegava? Três horas da manhã. Porque ele tava fazendo comercial. Ele ficava... Ele escolhia assim. A gente combinava. Eu falava, meu, não dá pra todo dia você fazer, pô. Então, você escolhe um dia, dois dias. E você faz tudo que você tem que fazer. Então, ele via ficar quase o dia todo aqui em São Paulo fazendo. E chegava lá três, quatro horas da manhã no CT. E dormia. Pra ele não ir pra casa. E vir pro CT e ficar. Então, ele ficava lá. Já pensando no quê? Ele acordava cedo. Ele acordava muito cedo. Tomar café da manhã. Se alimentar e treinar. Ele sempre era o primeiro a chegar. E a parte física, ele era o melhor nosso físico, do Santos, na época. E o que acontece? Ele era o primeiro a chegar quando ele não estava no CT e o último a sair. Agora, o que aconteceu com o tempo? Ele começou a ficar muito grande. Muito grande. Eu peguei, né? Eu peguei que eu fui participar com ele. Fiquei dezesseis dias em Barcelona. Convite dele pra mim conhecer o Barcelona. Como é que ele estava vivendo lá? Ainda ele estava muito forte, assim, no que diz respeito ao foco. O foco. Por quê? Porque o Barcelona não tinha só o Neymar. Só tinha o Estrela. Tinha o Soares. Tinha não sei o quê. Então, o que acontece? Ele era muito focado. Eu acho que a troca, a troca dele com o Paris Saint-Germain não foi boa. Não tem nada a ver com o dinheiro? Não, nada a ver. Não, nada a ver com o dinheiro. O que é assim... Por incrível que pareça, é uma coisa que é extraordinária. O que é estranho você falar isso? O craque, ele gosta de alguém que cobre ele. O craque é assim. O cabeça de bague, não. O craque gosta que cobre ele. Por quê? Porque ele é craque. Ele quer ser sempre o melhor. E se ele tem alguém do lado dele cobrando ele, pegando no pé dele, ele adora. Por quê? Ele gosta de ser desafiado. Por quê? Claro. Porque senão ele não vai ser o craque que ele é. Entendeu? Se ele pegasse um lugar assim... Mais ou menos. Por isso que eu falo que a troca não foi boa. Por quê? Porque no Barcelona, a cobrança era sempre maior. Maior. Por quê? Tinha todos esses craques junto. Ele foi o PSG, ele ficou meio que dono do PSG. É. Porque ele era o craque do PSG. Ele é o craque. Ele é o cara. E isso você queira ou não queira, você pode, claro, falar com ele. Ele vai falar que não. Vai influenciar. Porque não cobra tanto. Você vai dar uma relaxada. É verdade. Porque o ser humano, meu, ele tem que ser cobrado o tempo todo, cara. Por quê, meu? Porque... É um estado de alerta que não pode passar, né? Porque senão ele se acomoda. É verdade. Eu sei, porque eu tenho uma experiência muito grande. Eu ganhei três títulos seguidos no mesmo time. Isso é meio que impossível de fazer. É muito difícil o que aconteceu comigo. Não sei se vai acontecer com o treinador. Porque você, quando ganha, todo ser humano relaxa. Todo ser humano relaxa. E para você fazer ele pensar de novo que ele tem que fazer tudo aquilo para ganhar, é muito difícil. Eu fiquei doente. Eu tive arritmia. Tive dificulite. Por quê? Porque eu tinha que fazer esse papel de chato, de louco. Porque, pô, outra vez, professor. Não, vai treinar duas vezes por dia. Não, mas duas vezes por dia. Ele vai treinar sempre a mais. Porque senão, você não consegue. Porque o ser humano relaxa. E aconteceu um pouco com ele, né? Mas só que ele é um cara que também gosta de desafio. Ele gosta de um cara que vai e pressiona ele. Que cobra dele, entendeu? Então, esse, para mim, foi um dos maiores profissionais que eu trabalhei nesse sentido. Porque ele queria ser sempre o cara. Que é o que a gente falou aqui, né? Claro, pô. Quem quer ser o cara tem que dar 100%? Não, 120%. 120%. Não, e se você quiser ser campeão também, né? Mais ainda. O Muricy, quando você trabalha o psicológico de um jogador, eu sempre fico imaginando o que que passa na cabeça. Como é que um treinador, um técnico, controla um menino que perca um pênalti decisivo? Como é que você faz para reconstruir a autoestima de um jogador que perde o pênalti? Você vê que pergunta é uma pergunta muito boa. Porque hoje eu estava conversando com o diretor lá de São Paulo, no CT, e a gente estava conversando sobre o Oscar. O Oscar é um jogador que jogou muito tempo no São Paulo, a Seleção Brasileira é a Copa do Mundo. Agora está na China faz muitos anos, né? Um cara bem sucedido e tudo. E ele com 16 anos, eu pus ele para bater um pênalti no Murumbi, Murumbi cheio, e ele perdeu esse pênalti. Ele perdeu esse pênalti. Foi a primeira coisa que eu fui a entrar no campo, abraçar ele, falar, meu, isso vai ser bom para a sua carreira, porque isso vai acontecer várias vezes, não fica batido. Você perdeu na hora certa? É, é o que pode acontecer, ele tinha 16 anos, ele tinha. Então, a primeira coisa, o que ele espera de um técnico? O que ele pode esperar de um técnico? Ir lá, dar bronca nele, não, abracei ele. Quando o cara sente isso, fala, opa, então eu posso de novo. Eu estou acolhido aqui. Eu estou com gente do meu lado, esse é o líder, esse é o técnico. Esse é o técnico, por exemplo, na minha sala. Ela não fechava, nunca fechava. Qualquer coisa que eu conversava mesmo com o Tata, que era o meu auxiliar, ela ficava aberta, porque eu acho que não tem que ter segredo nada. Os jogadores entravam na minha sala para contar coisas da vida pessoal deles. Aberto. Aberto. Como é que ele estava com a esposa, tá, tendo problema, se abria. Porque eu sempre fui um cara assim, eu também, quando o jogador também era assim, né? Assim, livre, gostava de estar tudo, não é o cara assim. Preso nas coisas, eu sempre fui um cara livre, sempre gostei, quando era garoto, eu sempre falo isso, de ouvir a Rita Lee, que eu ia no teatro. Cabelão comprido. Cabelão, bacacão, aqueles americanos, de tamanco, que antigamente tomava aquele tamanco baiano, sabe? É verdade. Tamanco, entendeu? E a gente não podia, não tinha show, então a gente ia no teatro ver as pessoas cantarem, então eu escolhi sempre a Rita Lee para escutar ela tocar, porque eu gostava naquele tempo de rock, depois você vai mudando um pouco, né? Hoje eu já gosto do Roberto Carlos, essas coisas todas, né? Então, essas coisas, eu entendo muito o jogador, entendeu? Porque eu sou assim, muito liberal para essas coisas. Então a gente tinha essa liberdade de falar com você. Claro, tem que falar aqui, professor, é o seguinte, eu estou mal, bebi ontem, não quero, estou cansado. Falei, moleque, vai dormir, vai dormir, dorme até as três da tarde, o que nós vamos fazer de manhã, você faz da tarde. Eu dava essa chance para ele, só que eu falava, eu não vou acostumar, porque senão, meu, você vai acabar a sua carreira rápido. Aí comentava, pô, minha mulher, não sei o quê, sabe? Essas coisas, eu estou com problema financeiro. Então, eles têm toda a liberdade de falar comigo, por isso que eles me chamam de pai, não por outra coisa. Porque em todos os momentos que eles tiveram dificuldade, eles não se escondiam do chefe, né? Mas essa provavelmente é a posição que você se colocou, né? Claro, pô, eu sabia separar bem as coisas. Eu era o técnico, eu tomava a decisão, eu escalava, eu fazia as coisas, eu cobrava. Só que eu sabia que tinha um ser humano ali. E quando um desses chegava e contava um caso bem cabeludo para você, você sabia que ele estava sofrendo, era uma decisão, você tirava ele mesmo, ele sendo craque? Ah, sim, sabe o que eu fazia? Aconteceu com algumas vezes, conheci um jogador que, claro que eu não vou falar nome, e era um jogador importante no nosso time, ele também chegava e falava, mas professor, eu estou com um problema em casa, com uma mulher, não sei o que, aquelas coisas todas. Eu falava, então faz o seguinte, você vai ficar fora, vai ficar fora uns dois jogos, três jogos, porque senão você vai se prejudicar. E ele entendia, entendia que aquilo que eu estava fazendo era bom para ele, e ele era super importante para o nosso time, mas do jeito que ele estava, ele não ia ser importante para o nosso time. Ele não ia ser importante porque isso, o cara não, não dá para o cara entrar em campo, os caras falam, ah, o cara esquece quando entra, mentira. Não, né? Não, não esquece, ninguém esquece, cara. Gente, quando tem problema, você não esquece, assim. Ainda mais problema sentimental, ainda mais problema de família, por exemplo, né? Você não vai entrar em campo com uma chavinha, ah, desliguei, esqueci. Você não vai, você vai estar pressionado, você vai estar pensando, e você não vai se concentrar no que você está fazendo, entendeu? Então, você tem que entender isso. Agora, e o jogador, o jogador, quando você fala real para ele, né? Igual eu falava. Teve vários que chegaram, meu, professor, meu, eu bebi para caramba ontem, meu, estou morto, não sei o que, eu não pegar o que, ah, não quero não, foi o seguinte, vai dormir, só que você vai treinar à tarde para caramba. E amanhã tem jogo, se você não correr, amanhã você está morto. Você não joga nunca mais comigo. Então, isso, isso é o papel da liderança, isso é o papel de você passar essa responsabilidade para o cara, porque eles são seres humanos. Isso que eu, isso que eu não suporto nas pessoas, que querem ser dono da pessoa, entendeu? Eles são seres humanos, cara. Então, não é uma máquina, porque o jogador de futebol, todo mundo trata como uma máquina, só que eles não são, né? E você falou uma coisa de chave, me lembrou. Curiosidade, hein? O que que acontece? Que chave é essa que muda? O time está jogando mal. Às vezes, está até perdendo. Vai para o vestiário, depois de 10 minutos, volta, joga bem, está tudo em ordem, vira. Qual é a chave que muda do vestiário? Então, a chave... O intervalo... Quando acontece isso, é claro que você, o técnico, tem que olhar o que está acontecendo em tudo, no jogo de futebol, como é que o adversário está se comportando, o adversário, se o nosso time está sentindo demais a pressão, várias coisas. É a parte tática que você tem, se a parte tática não está bem. Tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos no treinamento, tudo que nós falamos na pré-eleição não está se fazendo em campo, então não está bom. Então, você tem que mudar a parte tática, né? Tem que passar, se puder passar um vídeo rápido, você passa. Aí, não está psicologicamente, os jogadores estão assustados, estão porque a pressão, porque você vai jogar fora de casa, a pressão é gigante. Você tem que atacar o lado psicológico. Então, depende do que você está vendo no jogo, né? Qualquer coisa que você está vendo no jogo é que você tem que corrigir no intervalo. E, às vezes, acontece isso mesmo. E dá certo. E dá certo, porque, taticamente, o time está muito mal posicionado, tudo que nós falamos não está acontecendo, e você ajeita o time, entendeu? E aí, dá aquela resposta, né? Porque os jogadores já estão acostumados com você. É claro que vai acontecer isso que você está falando da chave, é que o treinador está mais tempo no time, entendeu? Dificilmente um treinador que chegou ontem faz isso. Não faz, não consegue. Muricy, agora, em relação a... É difícil não falar sobre isso, né? Em relação à seleção, porque você é um técnico vencedor. Gente, não deu para eu falar tudo, né? Mas é só também dar um Google e pesquisar, porque tem a carreira inteira do Muricy lá. Você recusou três vezes? Três. Ser técnico da seleção, não faltou isso na sua carreira? Você não sente uma certa frustração? Não, o que eu recusei na seleção, como técnico, como técnico, foi uma vez, né? Então, vamos lá, primeira? Por isso, o que acontece? Quando eu fui para o Fluminense, o Fluminense veio aqui em São Paulo várias vezes tentar me contratar. Eu tinha contrato com o São Paulo, eu falei, eu não abro mão do meu contrato, eu não rompo contrato com ninguém. Nunca fiz isso e não vai ser com vocês. Só que os caras não desistiram de mim. Então, quando eu saí e fiquei livre, ele falava, meu, agora você está livre. Você quer vir? Fui. E aí, fiz um contrato só de três meses. Falei, não, meu, eu preciso conhecer vocês aí e vocês me conhecerem também, que eu sou um pouco chato, cara. De repente, eu chego aí, não é legal a estrutura, essas coisas, não dá certo. Mas aí, depois de três meses, foi tão bem o negócio, tão bem. O Rio é maravilhoso para morar, praia, que eu adoro, essas coisas todas. Eu acertei, eles falavam assim, vamos fazer um contrato longo agora com você. Só 15 e 15, agora a gente quer de dois. A gente quer um contrato longo com você. Falei, beleza, está tudo certo. Aí, fomos acertando tudo, só que nesse meio, o meu procurador tinha que ir para lá, que é o Marcio Riverino, tinha que ir para lá, acertar o contrato com eles. Mas era tudo palavrado, eu, palavrado, está tudo certo. E nessa semana desse acerto, a Seleção Brasileira pintou no negócio. É, você estava comprometido, né? Então, aí o que acontece, me levaram para o lugar lá, e mil conversas, aquelas todas as coisas, e eu tenho essa coisa chata comigo. Mas que é convicção. Só que não é, não é que eu fui tratado assim. Meu pai me tratou assim. Então, muitas vezes, mesmo prejudicando, entre aspas, a sua carreira, você fala mais alto o teu valor e a tua convicção. Então, mas o que acontece, o prejudicar, às vezes, que eu também, todo mundo me perguntava isso. Mas, pô, você não foi para a Seleção Brasileira? É, porque eu quero saber, faltou, né? Não, você não, claro que faltou. Isso, não tenho dúvida que faltou. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, quando eu falei não, por quê? Porque eu tinha um compromisso com o Fluminense, de palavra. De palavra. Olha, de palavra. De palavra. Eu podia simplesmente pegar o telefone, olha, não estou indo amanhã, o treino era tarde. Não, e o que acontece? Acontece que o presidente da CBF, na época, ele não, ele, para mim, ele não foi bem. Ele tinha que, primeiro, ter conversado com o Fluminense para me liberar. Eu tenho essas coisas comigo. Não foi ético. É, não foi legal. Eu acho que é assim, essas coisas. E aí, eu falei, não, eu não posso, porque eu tenho compromisso. Até ele perguntou, você assinou? Eu falei, não assinei nada, mas tem uma palavra com os caras. Porque o Fluminense estava há muitos anos sem ganhar título. Muitos anos, né? E o que acontece? Eu falei não. Mas, ao mesmo tempo, você fala, faltou, faltou. Na noite que você falou não, você não dormiu, não dormi. Não dormi. Agora, você vê como é que é. Na sequência disso, na sequência disso, naquele mesmo ano, eu saí do Fluminense, vim para o Santos, fui campeão da Libertadores. Fui bicampeão paulista. Fui campeão da Recopa. Entendeu? Então, as coisas não acontecem de graça. Tinha uma outra missão aí. Tinha uma outra. Eu sempre penso assim. É, também. Eu sempre penso assim. Tem um caminho divino de Deus aí. Eu sempre penso assim. Eu falo para os treinadores que estão agora. Porque, às vezes, você perde um jogador super importante para o time. O cara fica chorando. Nossa, eu perdi o fulano porque o cara é o melhor do time. Eu falo, meu, pode ser que o cara que entre no lugar dele vai melhor que ele. Você aprendeu já, né? É isso aí. Então, o que acontece? Eu sempre pensei assim. Perdi essa oportunidade. Isso como treinador. Agora, como coordenador, a CBF me convidou duas vezes para ir. Eu falei que não, por causa dessa coisa. Tinha contrato com o São Paulo também, agora de coordenador. E, na última vez agora, antes da Copa do Mundo, o Tite veio na minha casa. Só que ele veio na minha casa. Ele não me chamou no Rio de Janeiro. Ele veio na minha casa. Eu achei uma coisa. Eu falei, meu, você é louco vir na minha casa? Não, eu tenho que conversar com você. Tudo é um puta cara humilde do caramba. E veio na minha casa. Isso foi a terceira vez. Eu ia participar de uma Copa do Mundo. Como eu ia participar na última, como treinador também, né? Eu ia participar como treinador. E agora, como coordenador, eu ia ajudar ele, né? E a mesma coisa. Falei, você vai me desculpar, cara. Eu tenho um compromisso com o São Paulo. Não tenho multa no contrato ou nada. Mas é um compromisso, cara. Então, é uma Copa do Mundo. Beleza, é tudo. Mas, infelizmente, sabe? Agradecer. Ficamos quase umas duas horas conversando em casa. Agradeci. E não fui. Então... É uma coisa que você ainda pensa? Não, não penso. Você já tirou isso? Ah, já tirei, cara. Porque eu, assim... Eu já tô, assim, meio já cansado, sabe? O que é estar cansado? Já viveu a intensidade toda aqui? Eu já vivi muito, cara, com, assim, no futebol, entendeu? Não é fácil. O futebol, ele... O que que o futebol te ensinou? O futebol me ensinou você ser determinado pra sua vida, entendeu? Você ser um cara que... Se você se propôs a fazer aquilo, né? Igual eu sempre falo com os técnicos mais jovens. Que tipo de técnico você quer ser? Você quer ser técnico da série C, da série B ou da série A? Porque se você for da série C, você não vai ter problema nenhum. Não vai ter pressão, não tem nada, não tem torcida. Se você for da série B, começa a complicar um pouquinho. E da série A, meu, você vai ser... Vai ter que deixar sua vida de lado. Você não vai ter que criar seus filhos direito. Vai ter que largar tudo. Então, você tem que ser... Por que você tá pronto pra abrir mão pra seguir essa carreira? Porque você abre mão de tudo, senhor. Você abre mão... Meus amigos já quase não via mais, entendeu? Você sabe, eu tenho vários amigos. Tenho o nosso amigo lá, o Hugo, da praia. Eu adoro ele, entendeu? Faz muito tempo que eu não vejo. Então, você abre mão de muita coisa. É verdade. Mas você quer ser isso, então você vai ter que abrir mão das coisas. Entendeu? Então, o futebol me ensinou isso, cara. Ser determinado e passar isso pras pessoas, entendeu? E hoje você quer sossego. Não, eu quero sossego, cara. Porque eu quero... Eu, por exemplo, tô ficando mais em casa com a Rose. Porque eu adoro a gente... Muita gente, é engraçado, né? Nós dois falamos um dia, tava conversando. Nós ficamos um ano e meio na Riviera, morando, né? Por causa da pandemia. A gente se separou. Os meninos, nós ficamos lá no sítio. Todos eles, com a esposa e tudo, ficaram lá. E a gente ficou na Riviera. Nós dois só, nós dois. E aí, a gente ouvia muito, né? Assim, na televisão. As pessoas estão se separando. Porque as pessoas não se aguentam mais um ou dentro de casa. É uma loucura não ficar com as pessoas... Com uma esposa 24 horas. 24 horas. Quem que aguenta isso? É, quem que aguenta isso? E a gente dava risada. A gente dava risada porque foi... Assim, a gente adora ficar junto. A gente adora... Acho que porque nós ficamos muitos anos assim, no mundo hoje, por causa do futebol. Meu, a gente dava risada. Falei, meu, que loucura esses caras, meu. Porque estão perdendo a oportunidade de estar com uma pessoa que lhe ama, estar o tempo todo com ela, entendeu? E a gente achava isso uma loucura, entendeu? E foi... A gente passou um ano e meio assim, muito feliz. Muito feliz. Que delícia. Porque, meu, não tem coisa melhor que você gostar de alguém e ficar perto desse alguém. Opa. E de tudo. Ah, jantar. É um privilégio. E a gente andava na praia, andava de bicicleta. Isso é uma coisa... É um privilégio. Sabe, eu não entendo, às vezes, quando eu sou alguma coisa diferente disso, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Mas é que você é um privilegiado, não é assim? É verdade. Você entende? É que eu, claro, encontrei minha princesa, né? Então, é... Mas é a coisa... Um dos momentos mais felizes, continua. Continua é uma coisa. Então, por isso que eu quero... O que você quer agora? Eu quero mais me dedicar a eles, entendeu? A família. Ficar mais com o arroz, assim... Ficar... Claro que os meninos já não moram mais comigo, mas eles vão pra Ribeira. Comigo, vão pra Coutinho. Só que eu não tenho... Pra Ribeira, eu não tenho ido porque todo fim de semana tem o Jogo de São Paulo. Então, não viajo, né? A Rosi mesmo vai viajar agora sozinha. Então, eu quero, assim, ficar mais perto deles. Curtir mais. Curtir a vida, cara. Tô com 67 anos, entendeu? E tá super bem, viu? Parabéns. Obrigado. Mas então, de saúde, eu tô muito bem agora. E... Então, eu quero, assim, viver mais perto dos meus filhos, entendeu? E rever meus amigos, porque é muito tempo que eu não vejo, entendeu? Isso aí. É a vida, né, tá? Combinado a final de semana lá no Hugo Rinaldi. Alô, Hugo Rinaldi. Nossa senhora. Eu vou, às vezes, quando eu vou lá. Eu adoro ele lá. Então, mas... Eu quero viver um pouco, assim, perto das pessoas que eu gosto, entendeu? E fazer o que eu quero, né? Fazer, sabe? Não ter horário, essas coisas, né? Então, é porque é mó chato, né? Todo dia você tem horário pras coisas, né? Então, é isso, cara. É isso. Te agradeço muito. Eu sei como é que tá a tua vida, mas agradeço você ter vindo aqui. É que é isso. Adorei o nosso papo, gostei muito. Silvia, você sabe, né? Eu sou um cara que me convida muito pra todos os lugares. Imagino. Pra TV e pra podcast e todas essas coisas. E quando alguém quer conversar comigo, você tem que ir lá no CT. É, eu sei. Eu não vou em nenhum lugar. É muito difícil eu sair de casa, ainda mais pra participar de alguma coisa. Tô aqui porque gosto de você. Obrigada. Porque você é inteligente, né? E a gente se conhece há muito tempo. É. Então, tô aqui por isso. Mas você vir até aqui realmente é um privilégio. Não, e o papo foi, como sempre, muito bom, eu acho, né? Não sei. Que bom. Eu acho que foi muito bom, Silvia. Então, é por isso que eu tô aqui. Que bom. De verdade. Eu que agradeço. Obrigada, viu? É isso. Obrigada mesmo. Um abraço. Aqui. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. E eu espero que vocês tenham gostado também, né? Muita coisa pra compartilhar. Tinha mais coisa pra conversar. Mas vamos lá. Tem que marcar uma outra vez agora na praia. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até o próximo, tá? A gente promete pra vocês sempre um bom conteúdo. E não se esqueça, se inscreve lá no canal que dá mais engajamento ainda. Já temos na internet e nas redes sociais programa com 2 bilhões de debate, de tudo. Então, a gente tá conseguindo movimentar aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.